você acha que um cara não bem sucedido um cara meio sem grana, assim, aguentaria namorar você? Não. Ele ia correr não aguento as pessoas que saem comigo são pessoas muito poderosas do tipo que elas elas bancam ou os desavisados os desavisados é muito bom minha família, olha que alegria não tem um bolsonarista, por exemplo não tem, então assim é raro, a gente é tão alinhado é o Brasil que deu certo na hora que eu saquei, isso aqui é uma personagem eu me diverti tanto, mas tanto, e foi essa, eu acho que foi o terceiro ano que eu apareci dos profissionais vestida com uma saia longa, preta aí você começou a usar umas roupas e uma camisa que fazia uma coisa assim e eu cabelo o preço com os óculos e eu tava assistindo agora faz pouco tempo, falei nossa, como era boa nesse papel eu só daria uma chance a uma mulher que se posiciona politicamente mais a direita ou a extrema direita se ela ou você não daria? sem chance não não apenas não não começou a conversar, já corta não eu tô num relacionamento não monogâmico então eu amo bastante gente essa isada mostra que ela tá se divertindo cristão é quem segue a Cristo evangélico tá mais direcionada a essa questão da igreja e sim transas é, senão eu seria virgem com 40 anos quase, né? e por que que com mulher você é mais travada, você acha? todo mundo cresceu num mundo super heteronormativo a gente assistia desenho infantil aí tinha lá a princesa casa com o príncipe como a princesa conquista a princesa ninguém fez esse tutorial pra gente, entendeu? então na hora que eu chego pra conquistar a princesa eu viro um sapo juro a gente tinha uma coisa na pandemia que eu achei muito bonita e eu acho que foi o que salvou o nosso casamento mas a gente tinha um negócio chamado 15 segundos a gente tava aqui fazendo alguma coisa a gente falava 15 segundos e tudo tinha que parar e a gente tinha que ficar se olhando por 15 segundos e abraçava, beijava? não, só se olhar e reconectar na pandemia que todo mundo tava fazendo live todo mundo tava falando e eu sou de uma geração que ser atriz tem que ser misteriosa quando eu tava na novela na malhação minha mãe falava você tem que fazer a capa de revista que fulana fez não mãe, não vou fazer porque eu não sou essa atriz eu sou uma atriz muito séria muito vertical muito misteriosa e o que que isso trouxe? entendeu? tipo, meu Deus por que que as pessoas estão surtando e aí vem cortina de fumaça surubão não sei do que grande cortina de fumaça pras pessoas não verem o óbvio e tal gente teve? teve a traição? você fala sobre isso? é uma coisa que tipo foi tão óbvio sabe? e eu fico tão impressionada como hoje até pessoas tão tão amigos até e até pessoas tão tão conscientes e pessoas que tem discernimento da vida e das coisas que ainda tem essa essa dúvida se ouve ou não eu sou uma pessoa bem importante pra mim ela disse assim concorre contrata uma babá pra tua filha daí eu pensei não conhece nada mesmo de mim falar que eu sou uma mulher com as teses liberais que rompeu o telhado de vidro com uma outra mulher viabilizando eu ocupar aquele espaço era seria uma hipocrisia mas essa pessoa me disse isso e eu pensei ah cara como não me conhece agora eu vou fazer exatamente o contrário o contrário foi uma dica aquela era uma dica estranha sabe aquela coisa que a pessoa te fala assim tu não vai fazer isso agora que eu vou cara que ideia eu vou malhar é muito difícil pra mim porque eu antes uma hora antes eu já tô sofrendo durante eu tô sofrendo e depois porque a gente que tem ansiedade problema pra dormir tem que fazer atividade física porque libera serotonina nunca aconteceu comigo você continuou com problema pra dormir aí a Rita ali vendo aquela movimentação e me vendo pra lá porque ela falou monumento vem cá ela me chamou de monumento o que que tá acontecendo aí monumento foi vem cá olha a merda olha aqui olha o que saiu ela falou pera calma aquele jeito dela ela olhou bonita na foto aprendo uma coisa se a foto tá bonita ninguém lê o texto se a foto tá feia a gente lê o texto eu tenho um bordão que eu falo na internet que é assim tá mediante o que? porque muita gente se apaixona eu falo assim mas mediante o que? ah eu tô apaixonada por ele o que que ele fez? ah ele pô ele é inteligente ele é interessante ele é não sei o que tá mas o que que ele fez? por quê? porque a gente se apaixona por uma coisa que a gente inventou do outro que a gente idealizou que a gente gostaria que fosse por uma ideia de que ah esse cara cumpre os requisitos do que eu gostaria porque assim cumprir os requisitos do que eu gostaria não necessariamente faz do cara um carabaneiro trabalhei fazendo homenagem que pra quem não sabe homenagem é é faxina né trabalhei fazendo homenagem pô tá vendo? eu já fiz assim não porque o povo era desse jeito o povo dizia assim ah porque Max tá lá lá no interior minha mãe cadê Max? tá lá na França trabalhando com homenagem o povo dizia não diz que teatro só dava pra sepulta quando eu chegar lá em cima vai ser a primeira coisa que eu vou questionar que é a menopausa a segunda né a primeira é porque que os filhos morrem antes dos pais e a segunda é porque que a menopausa não foi pro homem sacanagem gente se bem que eles não cantariam não seria guerra morte facada tiro é melhor ficar com a gente gente eu não quero ser mãe pra que que eu preciso de um macho cara pra que que eu preciso ir atrás de relacionamentos longos de casamentos e tudo isso você na hora que tava todo mundo ali colocando trinta reais no porta dos fundos pra depois vender por trinta milhões você não colocou seus trinta reais né eu coloquei eu só não participei dos trinta milhões menino bomba tá eu sou aprendi que eu sou demissexual olha eu dormi com sete mulheres na vida gente falar dormir é uma coisa muito velha né é de velho é de velho mas eu entendi porque tô junto cresce o nacional o melhor lugar possível pra você conhecer o seu marido não mas como foi começou a paquerinha começou com paquerinha de whatsapp e mandou um nude mentira não vamos chegar nesse nível e aí virou essa coisa que as pessoas ficam achando que eu lato e mordo e se precisar eu lato e mordo mesmo muito homem já correu de você eles tem medo? cara acho que não acho que eles querem acho que eles não correram de mim não acho que todos os escolhidos ficaram bem paradinhos esperando eu chegar e tirar pra dançar não é possível meu Deus minha mãe falava isso não é possível sofrendo sofrendo se enxerga minha mãe falava aquele bosta minha mãe também se enxerga aí falava todos os defeitos da pessoa pra poder te dar uma ajuda entendeu? pra te dar uma ajudada ali aquela lista pra você lembrar das coisas que a gente acaba esquecendo eu não vou colocar uma pessoa na minha vida a essa altura do campeonato só pra preencher pra preencher porque não é isso não é sobre isso então você tem que escolher bem eu não vou ficar colocando influências na minha vida por escolhas tipo você tá no aeroporto tá morrendo de fome aí você vê uma coxinha lá fria lá aí você fica com medo de será que não vai ter? um negócio melhor depois eu vou comer essa coxinha aqui mesmo aí você come a coxinha fria horrível assim qualquer coisa aí quando vê tem um sanduíche maravilhoso quentinho saindo porque você ficou com medo de não achar entende? não, você espera o sanduíche quentinho eu espero o meu sanduíche passei um ano solteira só e namorei dois anos mas esse aninho solteiro aí foi Juscelino Kubitschek cinquenta e cinco entendeu? a teoria do Juscelino Kubitschek eu fiz valer esse ano as minhas relações pessoais são afetadas pela minha timidez porque eu tenho problema de falar com os meus amigos você tem essa timidez? amiga nossa, mas não parece não porque aqui eu tô interpretando um professor você namorou o João Salgado? é gente Braga, tem um Braga no meio Braga, eu namorei o João você namorei o primo e ele você namorou o primo e ele é e eles são muito legais e ele é publicitário publicitário é, ele agora mora fora do país mora fora do país o João, meu Deus a gente teve o mesmo namorado vamos ficar juntas vamos ficar juntas vamos ficar juntas é isso eu não consigo imaginar você desequilibrada tipo, puta da vida claro que sim apaixonada me rasgando claro que sim não, acho você toda equilibrada é ah não, mas a gente nem que seja pra ter uma volta uma briga caliente só pra ter uma briga caliente é boa ah não, uma briga caliente é em seu lugar eu sou viciada numa eu sou viciadinha, isso é um problema meu namorado fala não começa a brigar pra transar a gente pode transar sem brigar uma briga caliente é ter em seu lugar eu tô no meu inferno astral porque é um mês antes, não é isso? então não existe inferno astral é uma das lendas astrológicas inferno astral regente do ano você é seu ascendente depois dos trinta isso que eu ia perguntar a gente não é o nosso ascendente depois dos trinta isso é lenda é lenda a minha mãe queria um nome ela queria só que eu tivesse o sobrenome do meu pai porque ela achava que ficava mais melódico e ela quis que eu me chamasse natureza e lá foi o meu pai me registrar meio hippie família meio hippie nossa, voltando a pé de Woodstock When the Moon was in the Seven Half sério? tanto o pai quanto mãe os dois na época imagina, anos setenta aí meu pai foi me registrar aí meu pai chegou e falou pro cartorário a máquina natureza nery aí o cartorário pensou e falou não aqui a gente não registra nome estranho imagina anos setenta registrava mas aquele cartorário tava afim de ainda bem que ele tava afim de encher o saco eu não consigo sabe esses posts que aparecem pra gente o perdão quando você perdoa uma pessoa você perdoa a si mesmo quando você tô falando de qualquer assunto aqui né de trabalho de não sei o que mas amoroso mas eu acho que não cara eu acho que é bom fazer a Paula Bracho e rir de vingança assim de alguém que humilhou muito você nossa é uma delícia eu acho que tá entre as melhores coisas da vida isso aí em várias entrevistas você falando que a política ela é para todos para todes né mas não te dá uma preguiça desgraçada de fazer política pra branco hétero cis de direita porque se é pra todos você vai ter que fazer pra ser desgraçado eu faço já eu faço preguiça dá é não vamos falar que não não vou ser hipócrita não vou aqui mentiar que delícia sabe dá preguiça mas eu preciso amigada dá preguiça de tanta coisa dá preguiça de tanta coisa que a gente vai a gente faz mas e a questão você sex symbol envelhecendo sex symbol foi brinde que Deus me deu eu nunca quis ser sex symbol foi inacreditável que eu virei um sex symbol eu fiquei tão feliz de ter conseguido isso imagina eu nunca pensei nisso isso foi outra grande surpresa eu fui criada pra ser uma intelectualóide cinzenta paulistana inteligente falando sério fazendo produtos chiques eu virei popular burra e gostosa isso é maravilhoso um arco na vida eu tenho orgulho tem homem que corre ou mulher que corre que aguenta teu tranco você dá medinho na galera eu tô com um pouco de medo mas é mas é porque não sei sim tem uns que falam a maioria dos meus parceiros homens tiveram broxaram na primeira vez isso é muito comum eu fui arrumar o quadro fiz assim e aí ele foi arrumou pra mim olhou aí eu peguei juntei a pélvis dele na minha e fiz merci e ele fez do rio e a gente já tava no oi deu je suis mamacita ele perguntava meu nome aí eu falei bocô bocô aí eu falei pra minha amiga Mari vem aí eu peguei já dei um beijo nele já fui dando um beijo real da entrevista que você gosta de observar vizinhos pela janela já viu peladinhos? ah sempre tem né que safadinha era só isso que eu queria saber não tem um casal do lado do meu prédio que ai não devia falar que vai dar pra saber o endereço mas eu acho que eles gostam de de se mostrar pelados é um pouco mas eles fazem um não eles transam eles transam tem uma coisa qualquer que eles gostam de se exibir e assim se eu tô passando lá e eles estão eu dou uma olhadinha claro e aí a Angelina trombava comigo embaixo da plateia do Coliseu que era de madeira e ela estava vestida de gladiadora gente então no meu sonho eu peguei a Angelina Jolie vestida de gladiadora na verdade era um filme lésbico hollywoodiano uma coisa meio chena eu tenho assim ó a bandeira mesmo que eu acho que é a revolução patriarcal assim e do capitalismo olha lá vamos profundo começa no homem hétero eu acho que tá ali tá tudo ali wow wow oi e do capitalismo e do capitalismo